Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos dando início agora ao seminário A Democratização dos Meios de Comunicação que é fruto do requerimento que nós apresentamos na última reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação Informática. Enquanto aguardamos a chegada do presidente da nossa comissão, deputado Paulo Diáquio, nós estamos, neste momento, assumindo a presidência e queremos dizer com muita satisfação que esta sessão será transmitida ao vivo pela internet, não apenas pela internet da Câmara, mas também pela Pós-TV. E essa transmissão é interativa de tal modo que nós encorajamos a todos que estiverem nos assistindo a mandarem as suas questões, os internautas que desejarem fazer algum tipo de intervenção, essas intervenções serão muito bem recebidas aqui e respondidas na medida em que a sessão avança. Então, saudando o nosso companheiro aqui presente, deputado Izalci, eu quero convidar para tomar assento à mesa o doutor James Gergen, secretário executivo substituto do Ministério das Comunicações, também a senhora Bia Barbosa, coordenadora executiva do coletivo Brasil de Comunicação Social, também o senhor Felipe Altenfelder, membro do Conselho Editorial da Mídia Ninja, Então, antes de darmos início aos trabalhos, eu esclareço mais uma vez que esse seminário será transmitido ao vivo pela internet e, mais uma vez, convidar os internautas que desejarem a fazer comentários, oferecer sugestões, por meio de uma sala de bate-papo online disponível no portal E-Democracia, na página da Câmara dos Deputados. Cada palestrante irá até 15 minutos para apresentação. Ao final de todas as exposições, está reservado o tempo de 30 minutos para o debate aberto ao público em geral, que poderá dirigir as perguntas à mesa ou por escrito, oralmente, em formulário de exposição na recepção do evento, aqueles que desejaram fazer por escrito. Então, tente os esses esclarecimentos, Bom, eu passo imediatamente a palavra para o meu expositor, que é o senhor James Gurdon. Ah, vocês inverteram. Então, está muito bem. Então, a mesa aqui já interagiu, já se reorganizou. Então, eu passo, primeiramente, a palavra ao Felipe Altenfelder, que representa nessa mesa a mediunidade. Isso. Aí, som. Foi? Foi. Bom, boa tarde a todos, deputada Margarida, todos os presentes, ao James, à Bia. Estamos começando essa audiência, fazer uma rápida contextualização, deputada, do que para a gente representa esse momento. Temos várias pessoas que estão aqui participando do Congresso Fora do Eixo. A gente está fazendo um encontro presencial de uma rede de coletivos de produção cultural. Tem mais de 200 cidades de todos os estados representadas, passando dois dias aqui, fazendo uma avaliação e um balanço do ano e também se preparando para o ano que vem. Então, a gente está fazendo essa ocupação aqui na Câmara, também dois plenários, fazendo um debate também no Auditório 10 sobre novas relações de trabalho, um marco regulatório para as relações de rede e novas fórmulas que a gente tem colocadas, e também sobre legislação participativa e aqui sobre a democratização da comunicação. E, como foi apresentado, também trazendo a minha colaboração a partir de um lugar de fala, que é a experiência da mídia ninja, que, independente do cargo, do nome que a gente arranja para se representar aqui, acho que mais de um conselho editorial, mais do que um repórter, estava ao lado também de vários mídia ativistas, que são assim que se entendem os produtores de conteúdo da mídia ninja, participando de um momento histórico do país, quando você tem um salto quântico de consciência política e uma ressignificação do papel das ruas como um ambiente legítimo e, inclusive, novo e renovado para que o debate político aconteça e que, para a sociedade civil, também entenda como, a partir da possibilidade da construção de narrativas autônomas, independentes, a gente pode também estar construindo ferramentas de incidência política e pode não só dar visibilidade, como também entender como tramitam e como funcionam as pautas que são importantes para as lutas que a gente está travando. Então, começando da mídia ninja e falando de democratização da comunicação, nesse período onde a experiência é recente e está bem intensa, a gente sempre costuma começar as falas contextualizando um pouco em relação ao nosso surgimento, porque é muito importante para a gente destacar que uma iniciativa como essa não surge a partir de poucas pessoas reunidas tendo uma ideia e indo para a rua ligar os seus celulares e cobrir as manifestações. É algo que só consegue existir porque o pensamento, a prática, a luta pela democratização da comunicação e as consequentes iniciativas de mídia-livrismo fazem parte da construção do nosso imaginário já há uns 12, 15 anos. Então, se a BIA está aqui representando o Intervozes, a gente sabe que outras instâncias, como o Fórum Nacional da Democratização da Comunicação, também foram muito importantes e nos inspiraram. Plataformas que surgiram a partir do advento da internet, possibilitando uma forma mais interativa de comunicação, como o Overmundo ou como o próprio Cultura Digital BR, que surge a partir do Ministério numa relação com a sociedade civil, também nos inspiraram. O movimento de rádios comunitárias, que estão espalhados pelas periferias do Brasil e que tem na Rádio Favela de Belo Horizonte ou na Rádio Heliópolis de São Paulo, também nos inspiraram. E nos inspiraram por uma história que lida com a criminalização dos movimentos, não só numa perspectiva midiática, mas numa perspectiva territorial. São empreendimentos que até hoje passam muita dificuldade na sua relação com a Polícia Federal, que cumpre o papel de instrumento de fiscalização das concessões e acaba muitas vezes com truculência, lacrando rádios, confiscando equipamentos. E essa é uma pauta tão antiga do movimento de comunicação, mas ela se mantém atual, porque ainda é uma calamidade e não dá para a gente fazer uma abertura aqui sem pontuar isso. Com todas essas ferramentas, com todas essas iniciativas existindo, já a partir do início dos anos 2000, a gente tem a experiência particular do Fora do Eixo, que começa num momento onde você tinha, enfim, ali naquele ambiente favorável, construído pelo início do governo Lula e pela dimensão simbólica das políticas que o Gil implementou no começo do Ministério, a possibilidade de que uma nova geração de produtores vindas do Brasil de verdade, do Brasil profundo, pudessem se conectar, passar a trabalhar coletivamente e a partir disso, despontar como protagonistas de um novo mapa da música e da cultura brasileira. Então a gente tinha na circulação de artistas e produtores, na distribuição e na produção de conteúdo, as tecnologias sociais que nos organizaram para que a gente começasse a trabalhar. E acho que essa é uma outra noção muito importante que faz parte desse ambiente favorável, a valorização do saber produzido pela sociedade civil fora do ambiente acadêmico como um conhecimento legítimo, como uma matéria-prima que vem nos possibilitando transformar escassez e precariedade em potência e autonomia. e acho que a partir disso vem se fazendo uma série de construções que colocam o Brasil hoje num papel muito interessante com o diálogo com o resto da América Latina e com a África na construção do que a gente chama desse novo mundo possível. E a partir de um circuito cultural que tinha que ligar com a demanda de se comunicar, que a gente já brincava desde aquela época que os grandes meios de comunicação iam demorar para entender o que a gente estava fazendo e talvez quando eles entendessem eles não iam gostar muito da ideia, era uma prática contra-hegemônica que estava empoderando de baixo para cima numa lógica inversa a da indústria cultural. Então a gente lidou com a necessidade de disputar meios de produção na comunicação para conseguir elaborar as nossas narrativas. Um segundo momento com essa experiência, essa comunicação do circuito cultural começa a se aproximar das pautas e das lutas de uma série de outros movimentos. Então a construção da trajetória política do Fora do Eixo pode ser observada hoje muito mais do que por um programa que foi lançado no início da nossa trajetória pelo histórico das lutas que a gente travou. A partir de uma nova disponibilidade apresentada para o ativismo a gente conseguiu ter organicidade para estar junto com a luta anti-homofobia na pressão contra o feniciano na luta com o movimento ambientalista pelo veto ao código florestal na luta contra os movimentos anti-proibicionistas pela legalização da maconha na luta com os movimentos de moradia pelas ocupações dos espaços urbanos com os movimentos de mobilidade urbana que estavam já bastante tempo ocupando as cidades com o movimento indígena com o movimento extrativista da Amazônia e vários outros que foram adensando um campo de redes e coletivos que vem entendendo a necessidade de elaborar suas narrativas para que as suas pautas ganhem visibilidade. A Midianinja enquanto uma experiência que estava nas ruas cobrindo as manifestações também experimentou a criminalização ali ao vivo tivemos vários repórteres que foram presos que foram agredidos que tomaram tiro de bala de borracha que sofreram com os efeitos do gás que foram reconhecidos por policiais e atacados quando estavam em campo então eu acho que isso é algo que tem que ser refletido aqui nessa mesa o despreparo que o Estado e o governo vem apresentando para lidar com esse novo momento das ruas como ambiente político legítimo mas eu acho que a pauta que a gente também avança para entender essa relação entre uma necessidade urgente de democratização da comunicação e a criminalização dos movimentos se a gente perceber essas dimensões aonde a gente foi se reconhecendo em espaços do governo que eu fui citando então você tem uma dimensão simbólica que alavancou uma narrativa de um Brasil de verdade ligado ao Ministério da Cultura você tem uma narrativa de uma valorização do saber popular e das tecnologias sociais num ambiente híbrido entre o Ministério do Trabalho e o da Ciência e Tecnologia então a gente sente uma ausência total de espaços similares como esse para diálogo com o Ministério das Comunicações então você não tem nesses 10 anos nenhuma conquista de fato do que foi pressionado pelo movimento a lei de meios ou o projeto das leis das iniciativas populares o PLIP que acho que a Bia vai falar melhor é algo que está na pauta há muito tempo é homogêntica a questão das rádios comunitárias que eu citei a não existência de nenhum tipo de financiamento para iniciativas autônomas de comunicação de base essas políticas simplesmente não existem ou são muito pouco eficientes da forma como elas são apresentadas para a sociedade civil poder que seja disputar elas e essa situação se agrava no momento em que a gente está com uma latência com uma urgência muito grande na pauta do marco civil acho que hoje para a gente foi uma alegria muito grande saber que quando a gente estava com grande parte do nosso movimento com grande parte da nossa rede que se fortaleceu muito a partir da internet aqui na Câmara num dia onde provavelmente o marco poderia ser votado ao mesmo tempo a gente já carregava a frustração de saber que a sexta sétima vez que isso talvez vá ser colocado em pauta e é onde o movimento está empoderado James está consciente e sabe que se a gente tinha antes um obstáculo colocado pela pressão que as teles estavam fazendo a gente conseguiu nas redes e mesmo que de forma embrionária nas ruas trabalhar uma mobilização que disputasse esse espaço então todo mundo hoje sabe que aquela propaganda da Claro que você poder usar o Facebook grátis no seu celular aquilo é um absurdo porque você pode usar a internet inteira grátis no seu celular e eles estão selecionando um espaço da banda então você tem um desgaste da relação do cidadão enquanto consumidor na relação com as teles que isso foi resolvido então à medida em que a pauta não avança eu acho que o governo tem que dimensionar se ele quer fazer a escolha mesmo de assumir a conta pela não votação a gente sabe que o ano está fechando a gente sabe as características complexas e políticas do próximo ano para que essa pauta avance e se eu estou aqui hoje falando pela Mídia Ninja que é uma iniciativa de comunicação que trabalha com mobilidade que trabalha com transmissão ao vivo que trabalha com um fluxo grande de conteúdos e de interatividade com os nossos ouvintes e receptores nas redes se essa votação não acontecer nos termos em que o projeto foi construído sob consulta pública no Ministério da Cultura garantindo basicamente a neutralidade a privacidade e a liberdade na rede talvez a gente não tenha a oportunidade de outras iniciativas novas de comunicação estarem empoderadas podendo alimentar esse debate aqui então acho que eu concluo com essa pauta que é atual e que é urgente muito legal estar aqui trazendo o Congresso para dentro desse espaço esperamos que seja uma sequência de audiências que estejam começando porque o movimento tem bastante coisa para falar então vamos avançar para a gente abrir o diálogo também valeu então quero em primeiro lugar agradecer ao Felipe por ter feito uma fala tão densa entretanto concisa porque não chegou aos 20 minutos então certamente eu imagino que essa seja a primeira audiência de muitas que nós possamos e devamos ter aqui nós recebemos esse pleito e tivemos muita satisfação em encaminhá-lo porque consideramos que seja de fato não só um debate relevante mas um debate estratégico um debate do qual o Congresso carece de tomar parte eu queria antes de passar a palavra para a Bia dizer que há aqui essa pequena ficha para aqueles que por alguma razão desejarem fazer a sua o seu questionamento ou sua intervenção por escrito então se desejarem essa ficha está disponível ali com a nossa secretaria isso dito eu passo a palavra então agora a Bia coordenadora executiva do Intervoz Boa tarde a todos e todas muito bom ver esse plenário cheio eu já ia propor uma reversão da ordem aqui a galera que está no chão ocupar pelo menos a segunda fileira aqui deputada não sei se eu estou quebrando muito protocolo para a gente ocupar aqui a casa do povo a gente precisa acho que existe muita reserva do espaço para os parlamentares os parlamentares não estão ocupando acho que a gente podia ocupar então agradecer agradecer muito o convite e parabenizar a deputada Margarida pela iniciativa é sempre muito bom a gente trazer essa discussão sobre a democratização da comunicação aqui na Câmara dos Deputados a gente traz com alguma frequência com muitos pleitos com muita com muitos anseios da sociedade civil de a gente poder avançar nessa questão e há muitos anos já como o Felipe colocou infelizmente muitos dos pleitos da sociedade civil a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir avançar seja no legislativo seja seja no executivo e nas esferas tanto federal como estadual e municipal mas eu acho que a forma da gente ganhar musculatura para remar contra a maré é justamente estar junto fazer o debate político e ocupar esses espaços para tratar dessa questão eu queria a partir dessa introdução que o Felipe fez trabalhar um pouquinho os principais desafios que a gente tem hoje na área da democratização da comunicação e que onde estão incluídas sem dúvida todas as questões que o Felipe colocou sobre a necessidade de você ter mecanismos de fomento à produção e difusão de conteúdo de você ter a garantia da internet livre mas acho que são desafios que estão aí há mais tempo e que a gente é uma agenda do século XX que a gente ainda não deu conta e que a gente precisa dar conta dela senão a gente corre o risco de deixar um problema que é estrutural para a democracia brasileira não resolvido na nossa história a gente sabe e não é novidade para ninguém que está aqui que a gente vive num quadro de brutal concentração da propriedade dos meios de comunicação no país e aí eu não estou falando só de rádio e televisão eu estou falando da concentração através de editoras de revistas de jornais e da própria produção de informação na internet sem dúvida a internet vem para democratizar esse espaço mas a gente ainda precisa lembrar que metade da população brasileira não tem acesso a banda larga não pode ser considerada usuária de internet então nós precisamos encontrar respostas também para essa agenda do século XX que eu coloquei que é a questão da rádio de fusão no país e entender que essas coisas não estão dissociadas a gente não vai conseguir dar conta da democratização das comunicações no país se a gente só fomentar o acesso à internet a gente também não vai conseguir dar conta de democratizar as comunicações no país se a gente trabalhar só para a discussão da rádio de fusão da rádio e televisão então são são linhas que precisam seguir em paralelo e em conjunto para que a gente de fato consiga garantir a possibilidade do exercício da liberdade de expressão para o conjunto da população brasileira e aí vale lembrar que esse cenário em que a gente vive hoje de extrema concentração da propriedade dos meios de comunicação ele não nasceu espontaneamente ele é resultado de opções históricas que foram feitas ao longo das últimas décadas no país e que por um lado favoreceram a formação de um sistema essencialmente privado comercial com fins lucrativos no Brasil ao contrário do que a gente vê na Europa em que quase metade do sistema de comunicação é formado por emissoras públicas com fomento com financiamento com fundo com impostos que garantam o funcionamento dessas emissoras a ponto de disputar em audiência disputar em qualidade com as emissoras privadas comerciais e de uma série de políticas que foram adotadas nas últimas décadas muitas vezes de uma não política quase um necessaire do mercado que acabou levando a essa brutal concentração que a gente tem essa história também não é nova da gente pensar que as principais redes nacionais de televisão no Brasil se consolidaram no país no período da ditadura militar com o apoio do governo militar que naquela época queria criar uma identidade nacional e entender que era fundamental você ter redes nacionais de comunicação funcionando no país quando a gente chega no período da redemocratização da constituição de 88 a atuação do movimento pela democratização da comunicação foi fundamental para conseguir colocar na constituinte no processo constituinte o capítulo quinto hoje dos artigos 220 a 224 que trazem princípios muito interessantes para o funcionamento das comunicações no país está lá está citado até aqui no requerimento de convocação desse seminário o artigo 220 que proíbe o monopólio das comunicações no país o artigo 223 fala da complementariedade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação o artigo 221 fala das finalidades do conteúdo da programação das emissoras de rádio e tv qual que é o problema? a gente não conseguiu e a constituição completa 25 anos com essa lacuna regulamentar esses artigos da constituição até hoje e aí o resultado é que a gente por mais que tenha um cenário de alta concentração da propriedade dos meios de comunicação no país a gente não consegue caracterizar se isso é monopólio ou se isso não é monopólio a gente tem uma programação televisiva que sistematicamente viola direitos fundamentais tem conteúdos racistas machistas homofóbicos que violam direitos humanos e a gente não consegue responsabilizar as emissoras em função disso a gente tem uma deficiência inclusive de espaço físico para a consolidação do sistema público de comunicação no Brasil a gente pensar que a lei de rádio e difusão comunitária garante um canal para as rádios comunitárias por localidade e todos os outros podendo ser canais privados com fins lucrativos a gente vai ver que a gente esse conceito de pluralidade está no mínimo distorcido vamos pensar o que está acontecendo por exemplo aqui na Argentina nosso amigo vizinho que conseguiu aprovar uma lei de lei reservando um terço de espectro para os canais comunitários para os canais populares e aqui no Brasil a gente vive em um cenário essencialmente da comunicação privada comercial parte da dificuldade da gente conseguir transformar esse cenário está colocado inclusive nessa casa onde a gente tem aqui e na casa vizinha no Senado onde a gente tem uma quantidade significativa de deputados e senadores que são donos de meios de comunicação de massa a gente fala dos políticos donos da mídia desrespeitando inclusive o artigo 54 da Constituição Federal que diz que político detentor de cargo eletivo não pode ser dono controlador de empresa concessionária de serviço público e a gente tem aqui no Congresso Nacional num silêncio histórico que a gente aciona a justiça e tem dificuldade inclusive de avançar nesse sentido de tratar essas concessões como irregulares no mínimo concessões que estão sendo controladas pelo poder político que estão sendo usadas para o favorecimento direto desses parlamentares em paralelo a essa dificuldade da não regulamentação da Constituição que é uma questão do campo legislativo que a gente precisa enfrentar aqui nós temos uma série de outras dificuldades no campo das políticas públicas e aí é fundamental que o James esteja aqui para dialogar com a gente em relação a isso em relação ao papel do Ministério das Comunicações para a gente conseguir mudar esse cenário do sistema de comunicação no Brasil nós perdemos algumas oportunidades e talvez a gente esteja colocando em risco outras em função de algumas opções de políticas públicas que foram tomadas inclusive no período recente também está citado no requerimento da deputada a questão da TV digital e o Brasil no momento em que escolheu qual seria o seu padrão de TV digital em vez de optar por um modelo que ampliasse e democratizasse o número de canais na televisão aberta optou por um padrão nipo japonês de alta definição que mantém nas mãos das mesmas emissoras que já possuem concessores na televisão analógica o espaço para elas ocuparem na televisão digital ou seja ao contrário de países que aproveitaram o avanço tecnológico para abrir mais canais e abrir maior diversidade e garantir maior pluralidade nos meios de comunicação a opção do padrão de TV digital no Brasil na época os homens estavam no ministério estavam do lado de ficar brigando com a gente contra o decreto da TV digital na época ele trabalhava no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e nós fizemos essa opção que desperdiçou uma possibilidade histórica de democratização da comunicação no país outra política pública que está colocando em xeque as possibilidades de aumento do acesso à informação da diversidade da liberdade de expressão da população é o próprio Plano Nacional do Banda Larga que foi pensado num cenário em que o Estado brasileiro incentivaria e consolidaria e fomentaria a ação da Telebras para levar na ponta o acesso à internet de banda larga para o conjunto da população brasileira e hoje o PNBL depende dos interesses das operadoras de telecomunicações para funcionar basicamente a gente teve a transferência de uma função do Estado que seria garantir o direito de acesso à banda larga da população para as operadoras de telecomunicações que vão levar à internet a gente sabe onde houver interesse comercial então lá na região da Rádio Heliópolis que foi citada aqui já se eu não tiver interesse mercadológico de oferecer o acesso à internet à banda larga eu não vou oferecer e muito menos nos rincões desse país onde a necessidade de levar estrutura para garantir o acesso à internet ainda é maior e a questão mais recente e mais urgente que está na nossa agenda é a questão do marco civil na internet que não só é a sexta semana que está aqui para entrar na pauta travando a pauta do Congresso inclusive e que enfrenta um lobby violento das operadoras de telecomunicações que querem quebrar um dos seus princípios do marco civil que é a questão da neutralidade de rede para que elas possam fazer negócio com isso e lucrar com isso então é fundamental inclusive não só que esse seminário que esse espaço de diálogo está colocado aqui mas que vocês mesmos no Congresso do Fora do Eixo façam não sei vou propor aqui não sei se a gente tem essa figura mas fazer uma moção pensar em alguma manifestação pública a gente vai fazer um barulhinho aqui depois mas pensar em uma manifestação pública no sentido de colocar isso no papel para dizer que se a gente não votar o marco civil da internet esse ano a gente dificilmente vai votá-lo no ano que vem e nós vamos ter consequências concretas para o funcionamento de como a rede existe hoje então de novo está em disputa nessa casa de um lado você tratar um direito fundamental do cidadão como uma mercadoria ou como um direito fundamental a ser garantido e aí eu queria fazer uma cobrança ao governo federal que não pode esmorecer nesse processo independentemente de estar defendendo o relatório do deputado Molon mas não pode ceder as pressões que estão colocadas nessa casa e a outros interesses de outros projetos que estão na fila se o marco civil eventualmente for aprovado e destravar a pauta para não votar o marco civil então esse é um processo inclusive nós da sociedade civil nós nos consideramos autores desse processo nós participamos do processo de elaboração do marco civil esse não é um projeto de um deputado ou de um partido político ou do governo federal é um projeto da sociedade civil então a gente exige que ele seja votado que ele seja votado no formato do último relatório do deputado Molon que incorporou uma série de sugestões da sociedade civil e o governo federal tem que assumir o seu compromisso em destravar a pauta em aprovar o marco civil e votar o marco civil independente das consequências para outros projetos que estiverem na fila para o orçamento que está colocado que está colocado aí e aí eu queria terminar eu tenho mais mais dois minutos falando um pouco das respostas que nós enquanto sociedade civil temos tentado dar para esse cenário de concentração e de ausência de diversidade e de pluralidade acho que a mídia ninja se soma a uma história de iniciativas de mídia livre de mídia alternativa de mídia sindical de mídia comunitária e popular que existe no país e são atores de organizações e movimentos sociais que se apropriam da tecnologia para produzir conteúdo e brigar pela veiculação desse conteúdo acho que essa é uma forma e a outra forma é o que a gente está fazendo aqui semanalmente aqui na casa aqui na Câmara e no Senado que é brigar pela regulamentação por um novo marco regulatório das comunicações muitos vocês já devem ter ouvido falar existe um projeto de lei de iniciativa popular que foi resultado do processo da primeira conferência nacional de comunicação em 2009 e que hoje está rodando o país em busca da coleta de 1 milhão e 300 mil assinaturas para a gente conseguir protocolar aqui no Congresso Nacional uma proposta de um novo marco regulatório das comunicações essa promessa de um novo marco regulatório ela vem de muito tempo mas nós tínhamos uma expectativa muito grande que depois da primeira conferência nacional de comunicação de fato isso ia sair da gaveta só que infelizmente infelizmente o anteprojeto que foi desenhado na época pelo então ministro Franklin Martins no final do governo Lula e que foi entregue ao ministro Paulo Bernardo nessa gestão continua até hoje na gaveta do ministro Paulo Bernardo houve ao longo dos primeiros anos do governo Dilma uma promessa de uma consulta pública que esse debate ia ser colocado em discussão com a sociedade brasileira e ele até hoje não foi e a gente nem sabe o que tem lá porque ele continua sendo um projeto secreto então como a gente não quer estar esperando o governo a sociedade civil lançou o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática nós vamos continuar coletando as nossas assinaturas vai ter uma atividade grande da campanha para expressar a liberdade que coordena essa iniciativa agora no Fórum Mundial dos Direitos Humanos aqui em Brasília na semana que vem e uma plenária para o começo do ano para a qual todo mundo já está convidado e iniciativas como essas são fundamentais para a gente ganhar compartilhar consciência crítica formar consciência crítica informar o conjunto da população sobre essas iniciativas porque não é que a gente está fazendo isso que a gente vai continuar cobrando governo nós vamos continuar cobrando governo cadê cadê o projeto de lei que está lá na gaveta do Paulo Bernardo que a gente quer ver a consulta pública mas a gente também não vai parar e vamos aproveitar esse processo de coleta de assinaturas para formar e sensibilizar a sociedade para esse assunto porque se a gente não der conta a gente vai continuar com uma democracia capenda como a que a gente tem hoje obrigado muito obrigada quero agradecer a Bia por não só ter feito uma contribuição com a tauta tão ampla e desafiadora como ainda por ter também se atido ao tempo previsto para cada expositor isso aí está dentro da tradição da casa o que não está dentro da tradição da casa que eu quero destacar é a presença de cidadãos brasileiros e cidadãos que são originalmente jovens a quem realmente vai interessar essa discussão que nós estamos travando então isso é uma coisa inédita nós termos aqui essa participação exatamente então é uma coisa que não é comum nós termos essa presença então isso aumenta a nossa responsabilidade eu passo a palavra então ao Felipe não perdão ao James para que ele possa fazer também o seu pronunciamento boa tarde a todos a todas deputada acompanhando pela iniciativa deputados presentes e a vocês que estão em um movimento muito interessante que a gente vem acompanhando desde antes de junho trabalhando no Ministério da Cultura 2008 até ministro do governo Dilma quando eu fui ministrar das comunicações então a gente vai acompanhando a discussão do Fora do Eixo desde a época do ministro Gil e é muito rica e vem trazendo grandes contribuições sobre a sociedade brasileira como a questão de junho da cobertura jornalística de jornalismo cidadão como a gente queira chamar mas um novo jornalismo que vocês estão ajudando a consolidar eu queria dividir minha fala aqui já que vocês já deram o cenário que está colocado as pautas que estão colocadas entre medidas que o governo vem adotando para resolver as duas questões que a gente precisa caminhar daqui para frente que é a gente sempre diz isso né ter voz disso também a gente precisa resolver o século XX nas comunicações com o século XXI então são dois desafios ao mesmo tempo o Brasil estruturalmente não fez sua reforma na área das comunicações e por isso as novas comunicações essas que a internet traz também precisam ser resolvidas com comitante então a gente tem um duplo desafio que tem um legado tem um passado que precisa ser equacionado e ao mesmo tempo já tem várias contribuições e várias novidades que a gente precisa dar conta então eu queria separar um pouco essa minha fala nesse sentido do ponto de vista do século XX a gente tem questões que vêm evoluindo eu diria a gente obviamente tem uma concentração focada em algumas redes nacionais mas ao mesmo tempo a gente vem trabalhando com uma diversificação grande de mídias do chamado campo público né então desde a questão das áreas comunitárias que vem de 98 mas que depois eu queria destacar o que a gente vem fazendo de 2011 para cá na redução da criminalização na redução da truculência de algumas autoridades até questões legadas à TV digital e outras evoluções rádio digital também eu diria que no caso de rádios comunitárias e mídias públicas desde o Fórum Nacional de TVs Públicas em 2007 o governo do então presidente Lula que deu continuidade depois com a presidenta Dilma começaram a construir efetivamente um sistema público de comunicação que passou pela criação da EBC a partir da fusão que ainda continua em andamento da Rádio Brás com a CERP do Rio de Janeiro e algumas alternativas do ponto de vista de fomento que talvez não tenham sido ressaltados aqui mas dentro do Ministério da Cultura mesmo naquela época algumas alternativas de financiamento de apoio para a produção de conteúdo audiovisual mas também para a manutenção digamos assim de algumas programações no ar então isso vinha acontecendo com a lei do cabo nos canais comunitários e depois evoluiu alguma coisa para as questões de produção independente no audiovisual em paralelo a esse esforço de construir um sistema de TV pública no Brasil e que tem novidades já que depois eu falo havia dentro do congresso e o governo participando também obviamente uma extensa batalha que durou quatro anos e meio para a aprovação da nova marca regulatória da TV por assinatura que foi a lei do serviço de acesso condicionado aprovada em 2011 e que já está valendo que deu nova vida ao setor audiovisual brasileiro à produção independente eu imagino que talvez tenham aqui alguns produtores de audiovisual que tenham tido já material veiculado a partir dessa lei uma vez que houve um acréscimo grande a partir da previsão de três horas e meia de conteúdo audiovisual independente nas televisões por assinatura e isso veio concomitante a questões como a regulamentação do canal da cidadania que o decreto da TV digital de 2006 previa onde a gente no caso do Ministério das Comunicações através de uma portaria regulamentou colocando duas faixas de programação nesse canal da cidadania que é solicitado por uma prefeitura para a comunidade do município poder operar ali totalmente com liberdade a partir de conselho local a programação de televisão aberta gratuita ou seja a prefeitura pede a outorga e os cidadãos se organizam e criam suas próprias programações são duas faixas para a cidadania muita gente não sabe disso talvez a nossa culpa é comunicar mal isso mas 150 prefeituras já pediram isso vai se organizar num processo eleitoral para ver quais as entidades comunitárias daquelas cidades vão poder utilizar essas faixas então vai haver obviamente uma mobilização municipal que a gente espera e gostaria que o próprio movimento nos ajudasse a construir esses canais da cidadania pelo Brasil todo em paralelo a isso dentro da mesma lógica da TV digital ainda a gente ia trabalhando em duas frentes uma de produção de conteúdo interativo com o programa Ginga Brasil o Ginga para quem não sabe é o midway da TV digital que foi desenvolvido no Brasil que tem basicamente patente da PUC do Rio de Janeiro e a gente fez algumas ações que estão se consolidando agora criando 10 laboratórios de testes de conteúdos interativos em emissoras educativas em emissoras públicas brasileiras em 10 estados diferentes e com esses laboratórios também a gente está inaugurando agora em final de dezembro começo de janeiro um repositório para conteúdos interativos onde qualquer produtor audiovisual vai poder subir conteúdos que dialoguem com a TV digital no sentido da interatividade em paralelo a isso a gente terminou agora testes em relação a multiprogramação na televisão digital foi sempre uma grande batalha junto com a interatividade dos movimentos sociais então a gente com apoio da EBC realizamos alguns testes de multiprogramação para caber multiprogramação para quem não sabe como a gente divide a canalização de uma determinada emissora e consegue botar mais de uma programação onde hoje só trafega uma então a gente tem possibilidade de testar a qualidade disso para que se possa realmente subdividir os canais garantindo mais pluralidade como é o caso do canal da cidadania que eu mencionei então esses testes da multiprogramação eles ajudam a consolidar e depois o modelo do canal da cidadania então sobre TV digital no caso do rádio digital havia também uma demanda grande da sociedade civil durante o governo Lula que eu diria que com a constituição do conselho constitutivo de rádio digital que terminou seus trabalhos mas ainda está finalizando a gente conseguiu constatar que nenhum modelo de rádio digital colocado no mundo ainda estava apropriado ou seja estava já finalizado concreto o suficiente para o Brasil adotar então enquanto se conduziu em algum período uma decisão que ia ser um assodamento por um determinado padrão isso os estudos que foram feitos no âmbito do conselho consultivo do rádio digital dentro do ministério das comunicações da Anatel também conseguiu mostrar que não era uma tecnologia ainda afirmada mundialmente para que o Brasil adotasse sem uma discussão maior então aí eu acho que também é uma outra discussão importante a ser feita ainda se o Brasil precisa de rádio digital se não precisa para onde podemos ir só para compartilhar houve uma audiência pública sobre o rádio digital hoje de manhã aqui na câmara com a presença de representantes dos dois padrões então acho que esse debate está atento também ainda sobre o século XX a discussão do marco regulatório das comunicações acho que é de conhecimento de todos a Bia já relatou um processo que se deu desde a conferência na verdade já foram desde que a lei de 62 foi criada já foram mais ou menos 15 iniciativas de alteração do marco regulatório das comunicações por diversos motivos que não foram à frente no caso específico desse ano nós continuamos empenhados desse ano desses dois últimos anos em fazer essa discussão a gente avaliou muito positivamente o PLIP o projeto de lei de iniciativa popular com o de vista do conteúdo um projeto bastante avançado apesar de ficar muito ainda no século XX e a gente justamente queria discutir com a sociedade as duas coisas meio concomitantes o ministro Paulo Bernardo se manifestou várias vezes por exemplo que ele é contra o político ter emissora de TV então é uma discussão a ser feita dentro do congresso então não cabe também ao governo dizer ao congresso o que precisa ser feito e também iniciativas próximas parlamentares aqui de consolidação da legislação tanto de telecomunicações quanto de rádio difusão existem algumas aqui e o ministério vem acompanhando então acho que nós continuamos empenhados e entendendo que precisa ser repensada e revisada a legislação das comunicações brasileiras à luz do século XXI e daí eu gostaria de entrar justamente nas pautas que o século XXI nos trouxe e que estão aí que estão na ordem do dia e que elas mantêm uma relação plena com essa pauta do século XX ou seja a rádio difusão que existia hoje no sinal aberto ela vai continuar existindo na internet vai acabar o fluxo vai ser contínuo a gente vai acessar conteúdos como está acessando por catálogo conteúdos de prateleira quem paga por isso quem recolhe impostos com isso acho que essa é uma discussão que está a gente precisa começar a fazer de forma mais árdua o governo vem fazendo isso de algumas formas uma delas é o marco civil da internet que pelas diversas denúncias a que o governo tomou conhecimento pela imprensa a partir de junho a presidenta chamou o ministro Paulo Granado vários pelo menos quatro ministros e determinou algumas mudanças em relação ao projeto que o governo tinha encaminhado com a contribuição da sociedade civil que foi muito rica naquele processo está no Ministério da Cultura ainda mas o Ministério da Justiça encaminhou isso muito bem em 2009 até 2011 quando o governo enviou para o Congresso o projeto de lei 21-26 só que foram feitas alterações por quê? porque se tomou conhecimento de algo que já era mais ou menos conhecido mas ficou claro como funcionavam os mecanismos de vigilância e de segurança extra-fronteira de alguns países sobre os outros então foi realmente um para tudo precisamos rever não só o marco civil da internet mas outras legislações que estão sendo gestadas no âmbito do governo como a lei de direito autoral e a lei de proteção de dados pessoais para dar conta de uma realidade onde não só o governo como os cidadãos brasileiros estavam expostos a riscos que agora se tornaram concretos quais são os riscos? os riscos de informações que nós dividimos numa internet até então defendida como neutra livre e romanticamente não dominada ficou claro que a internet não só tem dono como ela tinha um locus onde ela funcionava e por quem ela era controlada então o governo brasileiro ao lado de governos como da Alemanha outros governos democráticos e pautados muito pelo discurso da presidenta Dilma na Assembleia Geral da ONU decidiram chamar à luz da discussão mundial a questão da governança da internet e isso teve efeitos sobre o marco civil obviamente mas teve efeitos também sobre a discussão internacional o ano que vem vocês são convidados desde já e vão participar não são só convidados passivos porque isso vai ser um processo com interação social a discutir a partir de 23 a 25 de abril a governança da internet mundial um encontro que sediado no Brasil em parceria com a ICAN que é a entidade de nomes e domínios da internet a partir dessa iniciativa que o Brasil está capitaneando mas não quer fazer isso sozinho então os governos do mundo todo e multissetorialmente ou seja a sociedade civil tanto na discussão nacional que já fazia parte do comitê gestor da internet tanto que é um modelo inovador no mundo todo porque ele já é tripartiste desde o nascimento a gente quer propor isso para o mundo todo ou seja uma arte civil com esses princípios de liberdade de expressão neutralidade de rede e questões de afirmação dos direitos do cidadão também para a governança mundial não só que seja uma arte civil brasileira a gente consiga evoluir convencer alguns países democráticos de que a internet não tem um dono e que ela precisa ser justamente ter um controle multissetorial para ela poder funcionar nos modos que ela vinha funcionando economicamente a internet também precisa ser discutida do ponto de vista de quem ganha mais recursos e onde esses impostos são pagos essa é uma discussão também que o ministro Paulo Bernardo e o ministério das comunicações gostaria de fazer uma vez que hoje em dia já três ou quatro grandes serviços concentram a maior parte da atenção na internet mundial século XXI ainda eu acho que são esses os recados acho que depois a gente pode debater mais mais ou menos por aí que a gente gostaria de trilhar com o apoio de vocês o governo está atento eu acho que as duas casas aqui no congresso também estão atentas a essas mudanças paradigmáticas que incidem não só em impostos em recolhimento de impostos incidem em questões de soberania nacional de estado nacional e que a gente precisa discutir contando com o apoio de todo mundo obrigado então quero agradecer também a presença e a fala e os conhecimentos prestados pelo James Gergin e nós passaríamos agora ao debate e à intervenção de todos tantos parlamentares presentes também quero cumprimentar o deputado Sandalete que está ali de pé cedendo o espaço pelo contrário foi ótimo que nós temos agora uma casa cheia e vibrante e aqui nós tratamos nós ouvimos os oradores tratados questões que interessam a todos os que estão presentes também aqueles que estão apenas virtualmente presentes mas de todo modo interessa toda a sociedade brasileira a questão dessa problemática do século XX que precisa de ser resolvida no linear do século XXI e aí é claro que a responsabilidade dessa casa também é chamada temos que entender que aqui vivemos um espaço altamente complexo e problemático e se fosse só a pauta do século XX que nós tivéssemos resolvido no início do século XXI nós não temos a herança da pauta do século XIX da terra da escravidão das condições de trabalho do racismo do patriarcalismo então na verdade problemas não nos faltam também não nos falta disposição de enfrentados eu entendo como os oradores todos que me antecederam disseram que ao lidar com a questão da democratização dos meios de comunicação nós na verdade estamos lidando estruturalmente com o dilema da democracia brasileira se ela vai ser reduzida e formal ou se ela vai se dispor a representar a pluralidade a diversidade e a totalidade da sociedade brasileira isso é possível na medida em que todas as vozes possam se fazer ouvir não apenas elas possam ser enunciadas porque ou são mas que efetivamente elas tenham impacto e para que elas tenham impacto é preciso que elas suram pelos canais que hoje são monopolizados isso é do conhecimento comum então é fundamental que nós forançar em temas que são difíceis que são árduos e que para alguns setores da opinião pública são inclusive tabus a questão do marco civil da internet às vezes encontra debatedores que dizem mas a internet pode continuar como está pois ela já é livre deputados Alci eu já ouvi essa fala mais uma vez de fato a internet não é livre a internet ela é apropriada e é apropriada de uma forma assimétrica e desigual e se nós não garantirmos que ela de fato venha a ser livre ela só será livre se ela for disponível acessível e possível para todos nós não cumpriremos a possibilidade de emancipação que o seu uso nos permite deslumbrar a outra coisa também é a questão do marco regulatório das comunicações que muitas vezes é interpretado até de uma forma negativa do ponto de vista das negações das liberdades na verdade há liberdades positivas e liberdades negativas e nós ao debater a liberdade nós temos que estar atentos a todas elas de resto a questão das políticas públicas e aí certamente o papel do Ministério das comunicações é um papel que é chamado a se explicitar no que diz respeito ao plano nacional de banda larga que está em votação está em debate agora nessa casa os problemas já elencados com relativos à adoção da TV digital o debate que vem sendo travado o deputado Sandalé sobre a questão da rádio digital a questão das rádios comunitárias das rádios e TVs públicas do conteúdo a participação dos produtores independentes em conteúdos que venham a ser difundidos pela rede então nós temos de fato uma gama variada de problemas e eu acho que esse seminário contribui para que nós possamos não só conversarmos uns com os outros mas fazer avançar essa discussão então tendo feito o que eu espero que seja uma espécie de síntese não neutra mas uma síntese de vários dos temas que foram aqui expostos eu gostaria de passar a palavra do plenário indagando inicialmente aos parlamentares presentes se eles desejam fazer uso da palavra não deputado eu só gostaria no lugar de parabenizar a iniciativa de mais uma audiência pública acho que esse mês nós já tratamos esse assunto umas três pelo menos eu já participei de umas três umas três debates primeiro com a mídia alternativa questão da faixa de 700 né e agora eu acho que está amadurecendo acho que é consenso o critério de distribuição dos meios de comunicação isso aí realmente nós temos que rever e foi totalmente impróprio né a forma como foi feito até hoje acho que é um momento da discussão e revermos essa questão das concessões mas também né hoje está na pauta inclusive está trancando a pauta né o marco regulatório que é uma uma lei que nós precisamos botar o mais rápido possível mas felizmente ainda não há um consenso assim de votação tanto é que está trancando a pauta mas estamos avançando né acho que daqui a pouco começando a discutir também tem os conteúdos né a questão de conteúdo também é uma questão muito séria nós estamos passando a questão de dos canais abertos né que não tem a violência está muito grande uma coisa merece um debate maior mas eu fico feliz de estar mais uma vez participando desse debate acho que vai amadurecendo porque de fato é uma questão que nós temos que sentar e resolver preferencialmente ainda nessa gestão né acho que não dá mais tempo de votar mais nada esse ano praticamente já não sei a pauta que já está trancada por três projetos mas acho que o ano que vem essa pauta precisa ser resolvida né parabéns pela iniciativa o deputado também deseja fazer uso da palavra muito bem então eu passo a palavra aos nossos convidados e aqueles que na verdade são os proponentes dessa sessão hoje no meio dessa do encontro do congresso né do fora do eixo então a palavra está com vocês aqueles que desejarem fazer uso da palavra eu peço que se manifestem ao final das manifestações nós retornaremos a palavra aos oradores na mesa para que eles encaminhem as suas considerações de forma conclusiva quem quiser falar eu vou só pedir que por gentileza se identifique que como é uma alô alô boa tarde eu sou Luiz Henrique sou do observatório de favelas da escola popular de comunicação crítica todas as discussões com relação a quantidade de espaços de mídia que a sociedade precisa ocupar são extremamente relevantes é para isso que a gente está aqui agora mas existe um outro desafio que eu queria entender como é que o governo pensa a respeito como é que o congresso pensa a respeito que é como é que a gente capacita os setores sociais a se auto representarem porque não adianta a gente abrir os espaços de mídia a lei da TV paga agora deu 30 mil horas de espaço em TV a cabo para a produção independente que está sendo ocupado pelas empresas pelas produtores ainda que pequenas e tudo mais mas isso é uma coisa que não é uma pergunta não é uma questão para refletir só para o congresso e o governo mas para a própria sociedade civil porque às vezes a gente tem acesso a lá 10, 12, 20 mil reais para fazer um filme e a forma como a gente constrói essa narrativa ela é truncada demais nós temos muitos desafios para melhorar a qualidade da produção da gente para que não adianta a gente fazer um vídeo um filme e ele ser assistido por 300 pessoas ele ser um documentário chato então por um lado a gente tem um dever de casa a sociedade civil tem um dever de casa de produzir conteúdos que sejam interessantes que tenham capacidade de disputar a atenção do público agora da mesma forma como historicamente os canais de TV tiveram e vão continuar tendo uma série de apoios fiscais e de outras naturezas para as suas produções qual é a perspectiva que o Estado tem de fomentar a qualificação desses agentes para que eles produzam cada vez coisas mais interessantes não é só recurso mas porque sem isso a gente não consegue diversificar a narrativa as representações sociais aí fica o branco fazendo filme da realidade do negro a zona sul fazendo o rio fazendo filme sobre favela então quando é que esses caras e a gente a escola é um exemplo é um projeto que vai nesse sentido é patrocinado pela Petrobras e a gente consegue na medida do possível fazer essa cumprir essa missão mas isso é uma escala muito pequena ainda como é que a gente vai conseguir o que o Estado pensa para melhorar enfim assim como incentiva o capital como é que incentiva a sociedade muito obrigado muito obrigado Luiz Henrique essa questão depois será com certeza tratada pelos oradores eu queria fazer a leitura de uma questão que não chegou aqui dirigida pela Michele Siena Bianchi a Bia Barbosa a pergunta é a seguinte quais seriam os motivos para que o governo não se interesse não se interesse pela democratização das mídias da democracia ser falha e a Constituição não funcionar a solução não seria atacar estes motivos para chegar ao resultado esperado então vou passar isso a Bia para que ela depois se manifeste gostaria de passar presencialmente pedindo por favor que você se identifique boa tarde boa tarde sou João Paulo Mel faço parte do coletivo seu louco por ti articulando também o movimento social das culturas e primeiro parabenizar mais mais uma iniciativa essa é uma um processo longo já de muita luta dos companheiros dos companheiros do FNDC também presentes na organização nacional que tem tratado do tema da democratização da comunicação e eu até vinha falando ali a gente estava conversando com o Felipe ali que essa pauta da democratização da comunicação é uma é uma pauta que a gente precisa ter alguma vitória porque a gente vem num processo de né buscar articular discutir no congresso fazer ato né fazer conferência e a gente não teve nada de concreto na nossa desde a constituição e a nossa expectativa sempre foi que no governo popular do presidente Lula e agora da presidente Dilma a gente tivesse avanços mais consistentes nesse campo eu acho que a gente chegou num momento político do país e não só do país mas da América Latina e do próprio mundo que esse debate se levantou se a gente for olhar a gente nunca teve a democratização da comunicação os meios de comunicação com uma pauta tão forte presente no nosso país as manifestações de junho e julho disseram isso a gente tinha na rua que as grandes corporações da mídia tradicional brasileira não entravam nas ruas elas não eram aceitas a gente olha a Argentina discutindo a lei de meios Uruguai fazendo esse debate a Bolívia nessa discussão o Chile aí num processo eleitoral com a frente de esquerda fazendo essa discussão Venezuela Equador quer dizer a gente tem uma confluência da pauta que a gente não tem há muito tempo então eu acho que é o momento da sociedade civil se mobilizar e o governo tomar coragem para enfrentar que aí já na pergunta que ela coloca o que fazer acho que é tomar coragem para enfrentar para enfrentar essas grandes corporações que são de fato muito poderosas que destroem reputações então a gente vê realmente que o parlamento tem também um receio até mais claramente um medo das grandes corporações eu acho que esse enfrentamento é central porque é um enfrentamento central para a democracia e o projeto de lei de iniciativa popular que como foi falado eu acho que a grande colocação da mesa é que a gente tem as pautas do dia do século XX paradas o século XXI já chegando a gente tem que resolver coisa que ainda que está travado lá lá da constituição de 88 que nós não demos conta naquele processo e ao mesmo tempo as as novas pautas do século XXI e aí a gente entra nessa discussão do marco civil da internet que na minha avaliação dos projetos mais importantes dos próximos 20 anos para o nosso país porque diz respeito a democracia do acesso para as pessoas a liberdade de expressão a gente conseguir garantir essa diversidade para que essa diversidade cultural essa diversidade do nosso país tenha voz na internet mas fala também da economia que é garantindo garantindo os direitos da informação e que as pessoas possam se formar pelo uso da internet e possam utilizar a internet de uma forma aberta para gerar renda para movimentar economicamente de forma distribuída então são duas pautas aí centrais que tem que ser colocadas o PIP projeto de lei de iniciativa popular para todo mundo fazer a assinatura desse projeto de lei e o marco civil logo mais vai ter barulho acho que a gente tem que entrar nessa pressão e o governo tem que ficar esperto que a gente sabe das peles mas agora está ficando está ficando insustentável o governo tem que colocar para votar e tem que botar o peso político para que o marco civil saia de fato e para que o congresso vote e não é só de consenso que se faz projeto que se faz projeto às vezes tem que votar e tem que ir para o pau mesmo e ver quem tem a maioria e quem está de cada lado né muito obrigado João Paulo uma outra questão que chegou aqui é dirigida agora ao James Gordon é do Augusto Eros que se identifica como jornalista e ele pergunta o que de concreto vem sendo feito para promover a comunicação pública via DC em especial na distribuição da nova faixa de 700 MHz então vou passar isso para o James para que ele depois nos responda mais alguma questão que alguém queira enunciar diretamente não temos chegado mais nada à mesa nem havendo nenhuma outra inscrição eu vou retornar a palavra então para os nossos oradores aqui eu vou passar a primeira palavra a Bia depois ao James e por último ao FIT tá bom então vamos lá Bia vou começar pela pela questão da Michelle aqui quais seriam os motivos para o governo não se interessar pela democratização da Bia acho que a gente podia fazer uma audiência só sobre essa pergunta aqui né e definir o que significa não se interessar se é o governo ou se é o Estado brasileiro tem muitas nuances nesse processo e muitos obstáculos que a gente enfrenta né como eu tinha colocado na minha primeira fala eu acho que a questão de você ter aqui no Congresso Nacional parlamentar diretamente ligados a essa agenda eu acho que coloca uma série de obstáculos mas não só isso né se a gente avaliar o tamanho do poder político e econômico que os grandes meios de comunicação possuem hoje no país fica até meio óbvio dizer porque que não há um enfrentamento mais direto em relação a essa questão mas eu acho que alguns tipos de enfrentamento poderiam ser feitos né você não precisa fazer uma revolução socialista apesar de nós a defendermos para para conseguir transformar o cenário das comunicações a medida de enfrentamento a concentração da propriedade de incentivo a pluralidade e a diversidade que poderiam estar sendo desenvolvidas com algum com mais empenho do que a gente tem hoje né o Jami citou a questão da criação do EBC eu acho que é um grande avanço da gestão Lula plantar uma semente de um sistema público de comunicação mas hoje mesmo a gente continua enfrentando desafios para isso ontem tivemos uma audiência aqui no Conselho de Comunicação Social em que o Nelson Braga presidão do EBC fez duras críticas à forma como vai ser garantido um longo espaço para os canais públicos no processo de digitalização da televisão com o leilão da casa dos 700 MHz para a banda larga né então a gente não só tem dificuldade de avançar como a gente corre o risco de perder nesse processo tem riscos que estão colocados aí ainda e acha que falta um pouco de coragem política de fazer esse enfrentamento né na Venezuela na Argentina no Uruguai no Equador as canções não estavam fáceis também para os presidentes de lá contrarem esses enfrentamentos só que se percebeu que nenhuma outra questão em termos de avanços democráticos seja na questão da terra seja na questão ambiental seja na questão de gênero na questão racial iriam avançar em termos da democratização concreta da sociedade se não houvesse uma democratização nos meios de comunicação se o processo de disputa de ideias e de disputa de valores na sociedade não fosse mais plural e mais diverso então nesse sentido eu acho que falta um pouco de coragem ao governo federal de encontrar determinadas brigas e de inclusive somentar uma correlação de forças que seja mais favorável a essa agenda porque muito no jogo político muito se fala mas a gente não tem correlação de forças para enfrentar um poder tão grande mas correlação de forças também se cria eu não tenho dúvida de que o governo federal comprasse a briga de colocar em discussão pública um debate sobre o marco regulatório das comunicações isso geraria um tipo de mobilização popular que favoreceria o processo muito mais do que o cenário que a gente tem hoje que depende exclusivamente dos esforços dos movimentos populares e da sociedade civil organizada então é nesse sentido que eu fico feliz que já me digam que o governo continua comprometido e continua acreditando e a gente continua esperando a consulta pública do projeto de lei do projeto de lei do novo marco regulatório sobre a questão que o Luiz Henrique colocou eu acho que é um grande nome mesmo que a gente tem esse desafio de conseguir produzir e de conseguir veicular tem alguns mitos nessa história de um lado as emissoras que não querem ter que ceder a um tipo de espaço fazem muito um discurso assim a sociedade civil não tem capacidade não tem competência não tem qualidade que vai abrir espaço olha o que vai vir aí eu sempre rebato esse argumento quando a gente conta uma história que em 2005 quando a gente ganhou um direito de resposta na rede TV do caso do João Kleber em função das pegadinhas violadoras de direitos humanos e ganhamos o direito de fazer 30 programas para colocar no memorário do programa do João Kleber a gente não só teve a mesma audiência que o João Kleber tinha naquele horário como a gente fez um chamado público por produção audiovisual da sociedade civil em 15 dias a gente recebeu mais de 500 produções que estavam ali engavetadas entre aspas nas suas organizações sem ter espaço de veiculação então não é verdade que a sociedade civil brasileira claro que a gente precisa de capacitação claro que a gente precisa de fomento claro que a gente precisa de incentivo de política pública para isso mas não é verdade que não existe massa crítica que já esteja produzindo esse tipo de conteúdo a gente precisa garantir mecanismos para que isso seja veiculado seja difundido e para que essas iniciativas sejam permanentes que muitas vezes você consegue eu estava falando lá do patrocínio da Petrobras mas não necessariamente isso vai continuar então precisa de política pública e não de política pública de governo que aí muda o governo e a política pública também termina a gente precisa de política pública de Estado o Estado brasileiro precisa entender de uma vez por todas se não houver política pública de fomento à diversidade e à pluralidade na mídia e política pública de garantia de veiculação depois porque também nós vamos fazer fomentar e não dar espaço de difusão desse conteúdo nós vamos continuar com uma sociedade em que a gente liga televisão a gente acha que a gente está na Europa porque não são só os negros mais pobres indígenas que não se sentem representados mas tem um problema de representação no conjunto da população brasileira vamos falar da invisibilidade das lésbicas na televisão podemos fazer um debate sobre a questão regional que independe de classe necessariamente é a população que mora em Recife assistindo o telejornalismo do que está acontecendo em São Paulo tem um debate grande sobre a questão da difusão do conteúdo regional então se a gente não conseguir construir política pública para isso esse problema da representação ele não vai se resolver sozinho mas eu acho que a gente tem condição acho que a sociedade já está se organizando está reivindicando isso acho que a gente está até contra a partida do Estado a partir de agora muitíssimo obrigada eu acho que você tocou nos temas todos que foram levantados aqui e na verdade chegou uma última pergunta para o Felipe por uma questão até de era o único que não tinha sido questionado uma questão para o Felipe que é da Helena Barbosa é a seguinte como o Midianinja se financia então vou passar a palavra agora para o James Gergen obrigado pelas perguntas Luiz a capacitação na verdade existem vários programas de capacitação entre os ministérios que estão ligados a essa área acho que esse é outro recado importante também essa área de descomunicações está distribuída por seis ministérios na Esplanada então a gente foca muito na gente mas vocês estão corretos em nos cobrar mas no caso da capacitação falando especificamente pelo menos Ministério das Comunicações Cultura Ciência e Tecnologia Educação que já está no que eu vou mencionar que é a questão do Pronatec a gente vem trabalhando com capacitação para qualquer pessoa física que esteja querendo cursos de formação inicial continuada que é o Pronatec ou de ensino técnico que é o ensino médio a gente no caso especificamente no Pronatec a gente fez cortes por algumas áreas a área de conteúdos a gente está incentivando cursos na área de produção de rádio e TV edição animação design de web um pouco de programação de redes também então assim eu acho que tem um esforço acho que mais uma vez a culpa é nossa em não saber publicizar isso vocês tomarem conhecimento de onde estão as vagas acho que a gente tem que conversar mais com o MEC também para ver como fazer isso mas existe um esforço e de forma no histórico existe um esforço desde a época do ponto de cultura do Ministério da Cultura todo esse trabalho de como dar mecanismos não só de financiamento mas estrutura mesmo para produção e capacitação eu acho que tiveram algumas experiências que como a Bia falou não foram institucionalizadas e talvez esse seja um problema ou seja os governos passam mudam e as experiências necessariamente não ficam então eu acho que que aí é a fortalecer a necessidade de fortalecer mas eu acho que capacitação a gente vem contribuindo as pessoas que se matriculam tem uma bolsa tem uma ajuda de custos para fazer o curso então um outro movimento que pode ser feito junto ao MEC é na proposta do catálogo de cursos ou seja o coletivo pode se juntar propor um curso novo e aprovar todo ano o MEC abre uma consulta pública para esses cursos que entram no catálogo e depois passam a fazer parte do Pronatec por exemplo então isso é uma é algo que também a sociedade civil pode se organizar para propor e é bastante democrático vários cursos nasceram assim na época do Ministério da Cultura antes de ter o Pronatec até João Paulo não perguntou para mim né João Paulo no geral tá é foi mais uma afirmação então tá o Augusto perguntou sobre 700 MHz a gente conhece já a reivindicação do sistema público sobre a questão dos 700 MHz o que é a questão dos 700 MHz para liberar a faixa onde vai ser prestada a banda larga móvel no espectro na frequência de 700 MHz existiam ali emissoras de televisão principalmente as emissoras públicas mas também abaixo do canal 60 dos 52 até os 60 emissoras privadas está havendo toda uma reengenharia um novo cronograma para retirar essas emissoras realocá-las e conseguir oferecer a banda larga móvel nos 700 MHz como um novo leilão que está sendo inclusive estão sendo previstas contrapartidas bem interessantes para as empresas que vão ter que pagar o custo desse reposicionamento não posso adiantar aqui o leilão está marcado para o ano que vem dessas faixas de frequência mas o que está acontecendo com a TV pública no momento é isso ou seja o espaço que eles ocupavam e não ocupavam na verdade porque não estavam no ar ainda a gente está falando aqui da TV digital está sendo realocado então a Anatel está replanejando o espectro do canal 14 aos 50 para reacomodar que daí está fora da faixa de 700 MHz para reacomodar todo mundo ali o custo dessa transição então vai ser no momento certo o anunciado quem vai pagar a conta e não vai ser o contribuinte necessariamente então a gente tem um outro custo importante para o Brasil de baixa renda que são os receptores de TV digital como fazer para que famílias por exemplo do cadastro único consigam adquirir porque em algum momento a gente vai ter que desligar o sinal analógico e quem não tiver transmissor digital vai ficar sem então esse é um custo que o governo considera tão importante quanto resolver o sistema público de comunicação é conseguir que as pessoas consigam continuar se informando pela televisão que ainda é um meio mais acessível para quem não tem banda larga um meio de informação tanto quanto o rádio tem uma outra aqui não é de 700 então está bom muito bem então eu passo a palavra agora para o Felipe mas antes disso e para terminar também a nossa intervenção a Bia parece a expositora mais popular recebeu mais uma pergunta que na verdade é uma pergunta dirigida a ela da mesma forma como aquela que ela teria pedido uma intervenção que é qual o mecanismo o pediria que os novos canais comunitários ainda por surgir no sistema digital não sejam sequestrados por políticos locais tal como foram os tal como foram os destinos canais analógicos então essa é a questão do Anderson que manda que deixa essa pergunta por fim eu vou então passar a palavra para o Felipe e depois a Bia encerra o nosso seminário com essas considerações então sou eu agora então vamos lá a pergunta da Helena é muito boa acho que tanto por trazer aqui para a audiência uma pauta atual que teve em discussão na grande mídia e eu acho que ela também abre uma oportunidade de eu também fazer um diálogo legal com tudo que foi colocado aqui então começando eu acho que o primeiro ponto ela é uma pergunta que leva a gente a reflexão de três novos paradigmas para a gente entender ela de fato o primeiro é em relação a um paradigma técnico ferramental a gente quando eu falo que as nossas tecnologias sociais geraram um acúmulo que permitem o movimento transformar a precariedade em autonomia em potência a gente consegue com a mídia ninja ter um exemplo bem prático disso naquela noite onde foi feita uma transmissão ao vivo do painel da Coca-Cola pegando fogo na Avenida Paulista 180 mil pessoas assistiram aquela transmissão isso são dois pontos de box que foram conquistados com um celular e uma conta 3G e um cara que estava em campo então você consegue com baixíssimo recurso repercutir tanto ou mais do que vários canais a gente sabe que precisam de muito mais orçamento e muito mais estrutura para disputar às vezes audiências menores o segundo paradigma e eu acho que é o que possibilita isso tem a ver com a informação que a Bia colocou um pouco mesmo a gente está falando de um movimento que não reconhece a informação como um commodity que vai ser produzido de forma industrial para ser vendido e de um movimento que tem o seu paradigma da informação como serviço de utilidade pública então ele não está se comunicando a partir de interesses comerciais então com isso ele consegue fazer com que o produtor de conteúdo seja um financiador do veículo quando a gente está trabalhando em uma lógica de coletivo de caixa coletivo de sistematização da força de trabalho aquele cara que está em campo produzindo a narrativa sendo um mídia ativista ele também é um financiador porque ele está investindo a força de trabalho dele otimizando uma estrutura simples para que aquilo aconteça e gere repercussão então respondendo de forma objetiva nós nos financiamos com a sistematização da nossa força de trabalho entendendo a mídia livre como uma causa então é um veículo militante que trabalha com a informação como um serviço de utilidade pública dentro desses novos paradigmas consegue se financiar para continuar conseguindo a produzir conteúdo e aí abrindo um pouco com o diálogo do que a gente foi debatendo e aí acho que vai dentro daquilo que eu coloquei também de ser um espaço e uma interface que a gente também não está acostumado então acho que tem alguns apelos algumas sensibilizações e aí até entendendo que no campo do século XXI tem outras barreiras que estão colocadas tem o fluxo do congresso tem a falta de interesse na pauta tem uma distorção de timing mesmo com achar que de repente votar isso no começo do ano que vem é satisfatório para um movimento que está pressionando para que isso já aconteça há alguns anos eu acho que o debate amarra mais legal observando pelo século XX porque casa com essa discussão de financiamento quando você dialogou com as primeiras provocações que eu fiz e a gente foi podendo lembrar aqui junto de algumas linhas de financiamento de relação do Ministério com a sociedade civil eu acho que o campo que se desenha para a gente tentar sensibilizar é de repente uma falta de consciência de narrativa mesmo da gestão que o Ministério está fazendo porque a gente tem políticas que dão vazão ao conteúdo mas ainda numa lógica de varejo para a gente conseguir minimamente escoar uma produção que já está sendo feita sem depender de outros recursos quando eu falo de uma linha de financiamento é uma linha de financiamento acho que mais direta nessa informação não produzida como utilidade pública por um movimento que não está dentro de uma lógica de interesses comerciais e que não se diz imparcial mas se apresenta como capaz de mostrar múltiplos pontos de vista que a gente sabe que na hora que a comunicação está sendo uma ferramenta ativa do debate político eles estão muito mais próximos do que a gente entende como verdade do que a informação produzida pelos interesses comerciais e aí na prática o que acaba acontecendo é muito interessante se você vai para as ruas tirar um termômetro assim que abaixou a poeira do grito dos 20 centavos os gritos que vieram na sequência são todos do campo da democratização da comunicação são os gritos clássicos colocados contra a Rede Globo que vão desde o apoio da ditadura até a sonegação são os gritos contra a Folha de São Paulo e o Grupo Abril por todos os seus históricos de criminalização dos movimentos e ao mesmo tempo que você tem as pessoas na rua pressionando isso a narrativa que consegue se traduzir para o imaginário popular é assim cara o governo está gastando muito dinheiro despejando nos grandes veículos de comunicação aí tem os níveis que isso ocorre o movimento ainda está nivelando são as tais das verbas de publicidade da Secretaria de Comunicação são outros fluxos que fazem com que esse discurso seja despejado a própria sonegação que os grandes veículos fazem indiferente mas esse recurso está caindo ali e aí o movimento que está pressionando e querendo ajudar o governo a ser menos refém desse sistema e se a gente for olhar historicamente até operando numa perspectiva de base do governo popular é o primeiro a ser criminalizado quando disputa os meios de produção e consegue protagonismo então essa conta ela é de fato muito esquizofrênica para o movimento continuar aceitando e achando que é normal então quando a gente coloca o marco civil é uma preocupação com a pauta obviamente por entender o risco e o ataque que a gente pode sofrer na internet mas acho que vem de uma esperança talvez seja a palavra mesmo da gente conseguir emitir um símbolo que mude um pouco dessa direção não só em relação ao âmbito conceitual da democratização da comunicação mas que a gente tenha momentos avanços políticos de fato então acho que o meu diálogo de conclusão é por aí vamos continuar aqui pelo congresso hoje conversando em fluxo com todo mundo agradeço mais uma vez deputada Margarida os deputados presentes todos demais e aí vamos lá pôr a pressão ao vivo quem sabe volta hoje mais um dia de expectativa valeu vamos lutar pra isso quero agradecer ao Felipe porque eu penso inclusive que essa maneira de colocar as coisas é muito importante pro congresso e como se trata de fato de uma outra pauta né ou como vocês gostam de dizer uma outra narrativa porque essa palavra também está muito trivializada o fato é que é difícil compreender pra quem pensa sempre na lógica usual que é a lógica do comércio como que o ativismo se há o comercial que justifica e também se há o financiamento né então eu acho que foi muito importante essa sua intervenção não possivelmente pros seus companheiros que estão aqui mas porque nós estamos de fato fazendo uma sessão pública né e é importante transmitida ao vivo e de todo modo isso passa como registro da Câmara na Câmara então é muito importante esse acréscimo de informação que nós estamos obtendo aqui e eu então passo por último a Bia pra responder essa outra questão procedente então mais uma mais umas duas ou três audiências sobre isso né eu vou tentar se ressuscitar o Anderson perguntou aqui como é que a gente faz pros novos canais comunitários os que vêm aturdir no sistema digital não serão sequestrados por políticos e aí eu vou além acho que ele não pode ser sequestrado por políticos ele não pode ser sequestrado por igreja ele não pode ser sequestrado por interesses privados ali que se sobrepõe ao funcionamento da comunidade eu acho que esse é um dos debates mais antigos que a gente tem dentro do campo da comunicação no Brasil que é como é que você garante que os canais comunitários sejam de fato comunitários como é que você garante que os canais públicos sejam de fato públicos e não os públicos não sejam estatais e os comunitários sejam de fato comunitários e acho que esse modelo que foi colocado pelo canal da cidadania de prever a obrigatoriedade de um conselho para o funcionamento desse canal pode dar certo não sabemos ainda se vai funcionar até porque a história dos conselhos também mostra vários exemplos de captura do conselho então às vezes você garante o conselho mas o conselho também pode ser capturado mas eu acho que é um modelo interessante para a gente para a gente apostar porque permite um espaço institucionalizado de fiscalização e de acompanhamento da sociedade em relação ao funcionamento do canal e aí vale a gente também fazer uma autocrítica do movimento que nós mesmos em muitos canais em muitos espaços nossos dos movimentos populares dos movimentos sociais também muitas vezes nos apropriamos e nos tornamos donos de determinados canais se a gente for olhar algumas emissoras de rádio e televisão que se auto-intitulam comunitárias elas também estão ali sendo dirigidas e controladas por um grupo que muitas vezes está lá também há 20 anos sem nenhuma possibilidade de interlocução com o conjunto da população então eu acho que a gente só vai conseguir resolver esse problema de duas formas uma quando a gente conseguir institucionalizar esses mecanismos de participação e outra quando a gente conscientizar e sensibilizar o conjunto da população de que aquilo é um direito que a gente está falando de um direito fundamental da liberdade de expressão daquelas comunidades o direito à comunicação como algo que nós precisamos reivindicar que a gente precisa tirar da mão dos especialistas entender que produzir conteúdo produzir informação disputar ideias na sociedade é algo que cabe a todo cidadão e não só quem essencialmente é profissionalizado nessa área trabalha ou é especialista nesse campo então não é uma resposta fácil mas eu acho que a fiscalização popular e a possibilidade de você ter dentro da lei a criação dos conselhos é importante nós queremos inclusive fazer a discussão sobre como vão funcionar esses conselhos já estamos sabendo que para algumas das solicitações de canal da cidadania houve uma resposta do Ministério das Comunicações dizendo que o projeto podia ser apresentado o canal podia ser concedido que tinha que ter o conselho mas não houve nenhuma definição em relação ainda ao formato desse conselho como é que esse conselho tem que funcionar então a gente depois da outorga mas aí tem um risco que a gente fala bom, dá a outorga antes do conselho e o conselho vai começar a funcionar quando? a gente está um pouco preocupado com isso vamos ver como é que a gente consegue condicionar as coisas para que os canais não comecem a funcionar de fato sem a existência do conselho em paralelo e aí só fazer um comentário rápido da fala do James anterior que eu esqueci o ministro Aldenar tem sim dado declarações de que é contrário aos políticos que são donos de rádio e TV mas a gente não pode jogar essa responsabilidade sobre o Congresso Nacional porque quem assina a outorga não é só o Congresso Nacional é o executivo em conjunto com o legislativo então se o Ministério das Comunicações entende que político detentor de cargo eletivo não pode ser dono de empresa concessionária de serviço público que a gente está falando das empresas de rádio e televisão no mínimo da parte do Ministério das Comunicações essa outorga precisa ser negada essa outorga precisa ser questionada essa outorga precisa ser reavaliada precisa ter algum tipo de ação do Ministério em relação a isso porque no Brasil segundo a Constituição esse processo não cabe só ao Congresso Nacional cabe também ao Executivo então acho que é importante o Ministério que tem essa compreensão como o Ministro vem declarando publicamente que concretize essa posição no momento de minimamente no momento de reavaliar a renovação dessas dessas outorgas e terminar reforçando o convite para todo mundo que está aqui participar e acompanhar dos debates que estão sendo puxados pelo Fórum Nacional pela Democracia e ação da Comunicação em torno do projeto de lei de iniciativa popular então quem quiser entrar no site da campanha é www.parexpressaraliberdade.org.br e lá tem o kit de coleta de assinaturas é algo que todo mundo pode participar e contribuir para a gente espalhar estão chegando assinaturas do Brasil inteiro está sendo muito bacana esse processo e assinaturas assim de cidades que a gente nem sabia que existiam chegam 2 mil assinaturas então as pessoas estão se apropriando da iniciativa e acho que vocês têm um potencial de multiplicação desse processo não só de contribuir para a sensibilização e formação da sociedade para isso mas para ajudar mesmo no processo de coletar a assinatura que é uma tarefa que a gente precisa de muitos braços mãos e corações para a gente conseguir avançar nessa luta Obrigada mais uma vez agradecer a Bia todos os demais ao James e agradecer ao Felipe a todos os oradores e a vocês também que participaram repostar uma coisa que está nessas falas quer dizer não há eu sou linguista então vou dizer a vocês não há sintaxe que garanta uma certa sermática não há método que garanta um determinado conteúdo que impeça um determinado sequestro nós estamos vivendo um processo de expulso social essa é uma sociedade de classes nada está pacificado nada está resolvido e é por isso e é por isso que a nossa participação é relevante então eu acho também que é fundamental que os processos de participação sejam estacionalizados mas nesse processo de institucionalização há sempre um risco de fossilização então a única coisa que efetivamente nos forma mais imunes a isso é a persistência e a continuidade nesse processo de disputa antes de encerrar os trabalhos eu comunico que essa comissão recebe nessa quarta-feira dia 4 amanhã a visita do diretor presidente do SERPRO Serviço Federal de Processo de Desenção de Dados o senhor Marcos Mazzoni para exposição dentro da reunião amanhã deliberativa às 10 horas ele vai falar sobre segurança da informação e finalmente concluído as atividades quero agradecer aos parlamentares que estiveram presentes aos profissionais de imprensa ao corpo de assessores ao público em geral e em especial aos senhores palestrantes pelas valiosas contribuições emprestadas a esse debate está encerrado o seminário muito obrigado e aí e aí Amém.